Também em São Paulo, um tipo de furto, preste atenção, está incomodando moradores de uma região. O alvo do suspeito são baterias de carro. Para que você tenha uma ideia, a dona de um veículo foi vítima quatro vezes. Uma câmera de segurança flagrou a ação do criminoso. Em um dos casos, o homem aparece com a bateria na mão, andando na região central da cidade. Ele mexe nos veículos sem se preocupar com o movimento que acontece na rua. Na tentativa de evitar a ação dos criminosos, os moradores melhoraram a iluminação do bairro e investiram também na instalação de câmeras de segurança. Mas nem isso intimidou o ladrão de baterias. Até o momento, o homem não foi identificado.